Animais que foram extintos, parte 14 Duncleosteus, o peixe mais temido que já existiu O Duncleosteus foi considerado o maior peixe que já existiu nas profundezas dos mares Ele foi extinto há cerca de 300 milhões de anos atrás E ele habitava em todos os mares do mundo inteiro E também foram encontrados pedaços dele nos Estados Unidos e também na Antártida Você não entendeu ainda Esse peixinho botava muito terror nos mares Pra você ter uma ideia, ele tinha uma mordida mais forte do que um tubarão E de um tiranossauro rex, Zelluckman E além dele ser muito poderoso, ele era um peixe muito gigante O seu tamanho poderia chegar a 11 metros de comprimento E ele podia pesar a 4 toneladas, misericórdia Imagina você tomar um banho no oceano e encontrar esse maluco, mano Nem quero imaginar isso E ele tinha seus alimentos preferidos E eram os tubarões e também as baleias E o seu corpo era todo blindado com escamas totalmente duras E a sua habilidade poderosa estava na sua mandíbula e na sua boca E podia rasgar qualquer inimigo no meio E ele era tão forte que somente uma mordida desse monstro Poderia partir no meio um tubarão branco E a sua habilidade poderosa está na sua mão Obrigado.